Quem tem a senha está sempre acessando, é o canalha Se eu tenho a senha que te deixa fraquinha, véi, vai O canalha tem a senha que te deixa fraquinha O maloca tem a senha que te deixa Cortando o cheiro Eu fico fraquinha A cara do freio Eu fico fraquinha Todo tatuado Eu fico fraquinha Fumando baseado Eu fico fraquinha Ai canalha, eu tô fraquinha Ai canalha, eu tô fraquinha Toma, toma, toma só na pepequinha Toma, toma só na celequinha Toma, toma só na pepequinha Toma, toma, toma Toma, toma só na pepequinha Toma, toma só na pepequinha Ebrage no para, ebrage no para Vai, vai, vai Toma, toma só na pepequinha Toma, toma só na celequinha Toma, toma só na pepequinha Toma, toma, toma Toma, toma só na pepequinha Toma, 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 toma Toma, toma Toma, 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 toma Olha o tema, olha o tema Toma, toma, toma Mas não é mais um do marcado, fios Então deixa pra big pintar Se eu tem uma senha que te deixa fraca Uma louca tem a senha que te deixa fracuinha O canalha tem a senha que te deixa Cortado zero Eu fico fracinha A cara do freio Todo tatuado Eu pego pra rir Eu pego ligeiro Ai Donária, eu tô pra rir Ai Donária, eu tô pra rir Toma, toma PEPECIHA Toma, toma PEPECIHA Toma, toma só na serequinha Toma, toma só na PEPECIHA Toma, toma, toma só na serequinha Toma, toma, toma E brasa, e brasa, não faz Toma, toma só na PEPECIHA Toma só na pepequinha Toma só na pepequinha Coruja gravações Toma Sem semanas o comando te faz Toma na pepequinha Descense Toma na pepequinha É o canalha Só em você vida Viaja mulher, responde o canalha O canalha tem a senha que te deixa fraquinha O maloca tem a senha que te deixa fraquinha Cortando dinheiro Eu fico fraquinha A cara do freio Eu fico fraquinha Todo tatuado Eu fico fraquinha O malo baseado Eu fico fraquinha Ai caroalho, eu tô fraquinha Toma, toma Toma, toma O baile todo Toma, toma só na pepequinha Só na pepequinha Toma, toma só na pepequinha Toma, toma só na bepequinha Toma, toma só na série aqui Braca, braca Toma só na pé, bequinha Toma, toma só na pé, bequinha Toma só na série aqui É o canalha, porra Se você tem um problema comigo, problema com você Toma só na pé, bequinha Toma, toma só na pé, bequinha Esquece Toma só na pé, bequinha É o canalha